Olá a todos, eu sou ele e bem-vindo. A França é o país dos produtos de beleza. Os produtos de beleza franceses são conhecidos no mundo todo e hoje a gente vai ver como falar algumas marcas de produtos de beleza. Eu sou a criadora do Avec Elisa, sou franco-brasileira e hoje você vai ativar o seu francês falando de beleza. Algumas marcas francesas de produtos de beleza são extremamente conhecidas. É o caso, por exemplo, da L'Occitane. Aqui a gente tem que fazer dois C's. Então sempre em francês que você encontrar dois C, você vai fazer C's. Você vai fazer os dois sons, como se fosse um C e um S. L'Occitane. Vichy Laboratoire. Então se você tiver esses produtos em casa, você pode aproveitar para pegar as embalagens e ficar tentando falar os nomes em voz alta. Vichy Laboratoire. Vichy Laboratoire. Vichy é o nome de uma cidade de águas termais na França. Depois temos... E muitas vezes nas águas micelares, em francês, as embalagens estão escritas em francês. Então já está aí para você poder treinar a sua pronúncia. Temos também essa marca, que também é vendida aqui no Brasil. Brasil Bioderma. Bioderma. Lembrando que você sempre tem que fazer a sílaba forte no final. Essa aqui também, que tem no Brasil. La Roche-Posay. La Roche-Posay. Não é La Roche-Posay. É La Roche-Posay. D'acord? E algumas marcas mais chiques, como Clarins. Clarins, Paris. Yves Saint Laurent. Chanel. Yves Saint Laurent. Chanel, etc. E aí aqui, eu quero fazer um extra, que esse é um produto bem do sul da França mesmo, que minha família adora e não perde uma oportunidade para trazer. C'est le savon de Marseille. Le petit marseillais. Le savon de Marseille. Esse é um sabão feito. 72% extrait pur à huile d'oliva. É sempre feito com azeite do sul da França. E é um ótimo sabão para você tirar manchas da roupa, por exemplo. Bom, voilà. Existem outras marcas francesas de produtos de beleza e produtos que você goste de usar? Ou que você queira saber como se fala? Deixa aqui nos comentários e eu faço um próximo vídeo sobre esse assunto. Cette vidéo a été faite especialmente por Sandra Ferreira e Francielle Teixeira. E aussi pour mon élève, Vera Youmati. Un gros bisou. Bisous les filles. Et à la prochaine. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Sous-titrage Société Radio-Canada